A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu só vivo à beira do Edu há 8 anos E mesmo assim só o conheci quando fui pra turma dele, Rita Há 3 anos atrás tu tinha usado mais na escola Tinhas 10 Eu falei para o 10º E aqueles vídeos que mostraste com o Edu Eu sei, parece-me uma bueda nova porque nessa altura Eu conheci de conquistado Eu conheci de quindos caralho E não é só pela altura É pela cara mesmo Eu quando conheci-lhe, esse medo é giro Mas é muita pecadina Foi logo a cena. E agora está bonito. Milagres que existem na terra. Foi depois do soco aquilo. Amiga, tu não... Eu vou de um copo de água. Eu vou de um avião. E começaste a fazer o... Rita, eu tive 4 ou 5 anos a fazer vídeos que tinha tipo 1000 views. Não tinha 1000 views. Aliás, os views tinha mais views que fiquei tipo... Tinha tipo 1000 views ou 2000 views. Mas antigamente isso era grande a cena. Houve um momento em específico que abalou o meu mundo totalmente. Foi um dia que acordei e tinha comentários no meu vídeo. Vídeo do Miguel Luz. Do Bruno... Do BP, das paródias na altura. Desse pessoal todo que na altura do YouTube. Foi do nada, não sei como é que aconteceu. Não, nem tenho esse vídeo. Sim, mas lembras-te... Não, não lembro qual é o vídeo, mas é porque eu fiquei tipo... Porque nós agora não temos noção. Eu que sou de YouTube, não tenho noção disso. Porque... Pode ir para o YouTube agora. Estás a entender? Sim, sim. Mas antigamente 1000 era muito. Eu não falo disso. Era mesmo muita gente a ver. E nem como estamos a falar em termos de dinheiro. Nesses 4 ou 5 anos não ganhei um cêntimo. Isso nem dava a renda. Também é assim. Nós agora do YouTube também ganhas muito tudo. Ah, do YouTube ganho nada. Mas... É isso. Mas sempre dá. Na altura mesmo se der assim... Nada. Não é nada. Na Twitch só. Na Twitch só. Em 3 ou 4 meses ainda sacam uns 400 eurinhos. Em 4 meses. Em 4 meses. Sem paus por mês. Ah, eu também sou capaz. 4 meses... Ah, sim. Também é assim. Não sei se... 4 ou 5. 4 a 5 meses. Depende. Mas também é assim. Eu não saco, mas também não faço vídeos. Também não posso milagres. Agora. Não faço milagres. Não faço milagres. Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas acho que não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Mas só. Estás a ver. Por isso ele também não mete muitos. Uma coisa era na iriceira. Não posso escutar as minhas ideias. Todos os dias. Isso também é verdade. Nessa altura fiz isso. Estava sempre patrocinador. Então precisei de... Estavam todos nós. De agilizar. Estava... Estava tão pobre nessa altura na iriceira. Agora quando estás com o que cora. Se deixes patrocinador nos teus vídeos. Fazer um vídeo sem patrocinador. Não justifica. Tipo... O trabalho que dá. Muitas vezes o dinheiro que castas nos vídeos. Porque há boi vídeos que eu gasto. Já há vídeos que castei. Eu quando estava agora a viver em Sintra. Ah, em Sintra. What? Agora aqui no Porto. Sozinho. Certo. Só a lente que eu comprei. Precisei fazer três ou quatro vídeos para pagá-lo. Ah, vai sério? Pois é, pá. Mas tu também gostas... Tu és boé... Como é que é dizer? Claro. Como é que se diz? És boé... Perfeccionista. Já fui mais. Já fui mais. Eu não sei mais. Mas tenho um mínimo de rigor na qualidade. Eu não sou perfeccionista. Já fiz mais. Eu lá está. H7X. Ainda tenho a H7X. O último vídeo foi da H7X. Eu vou gravar na rua. Serve logo. Gravo com um H7X. Mas a minha filma muito bem. A minha filma muito bem a H7X. Eu curto. Minha antiga. Quero comprar novelas. Mas só que na luz do dia é muito melhor. Tu como filmas por dentro de casa às vezes não fica tão fixe. E é por causa da luz não é por causa da câmera. Estas luzes sintéticas ficam uma beca pissa. Mas que se for. Também é YouTube. Também sou eu. A minha cara que lá aparece. Também pior que isto não fica. Ah amiga. Quanto pior qualidade na meira da câmera melhor. Quanto mais potencializado. Graças a Deus. Tchau. 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 Tchau.